E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui hoje pra trazer um vídeo que faz um tempinho que a gente não traz, que é notícia sobre Roblox. Essa semana tá saindo bastante notícia legal sobre Roblox, então a gente resolveu fazer um compilado falando todas elas pra vocês. Então desde já já peço pra deixar um like aí pra ajudar a gente, também é muito importante escrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Eu tô aqui na página no Twitter do Roblox News Brasil, eu tenho acompanhado eles, eles são uma página de notícias de Roblox. Eles são muito bons pra se manter informado do que tá acontecendo no Roblox, então eu recomendo eles. A primeira notícia aqui que eu tenho pra trazer é que vai rolar um show novo essa semana no Roblox. Acho que parece que já tinha sido divulgado que ia rolar esse show e agora parece que saiu a data dele. A artista que vai cantar vai ser a Zara Larsson. Devo confessar eu que não conhecia ela até essa notícia, mas parece que ela é bem conhecida já, ela é bem famosa. O Roblox vem nessa pegada de fazer shows virtuais, assim como o Fortnite já vinha fazendo e tem feito bastante sucesso. Tanto que acho que esse aqui já vai ser o quarto ou quinto show que vai ter. Sim, é verdade. Então a programação do concerto da Zara Larsson foi divulgada através de uma imagem carregada no grupo de desenvolvimento da experiência. Vai ser, normalmente sai, eles passam o show vários dias, né, em vários horários pra várias pessoas poderem assistir. Então o primeiro que vai sair vai ser sexta-feira, dia 21 de maio, às 8 horas. Eu acredito que esse seja o horário do Brasil, como tá PT aqui. Depois vai ser sábado, dia 22 de maio, às 5 horas. Sábado, 22 de maio, acho que é uma hora da tarde. Não, da manhã. É, da manhã. E segunda-feira, dia 23 de maio, às 3 horas da tarde. Isso mesmo. Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. É, tanto que aqui tá os horários em inglês, eu acredito que esse é o horário do Brasil mesmo. Então, pra quem quiser assistir algum show no Roblox, vai ter show essa semana. A próxima notícia é que o Roblox, ele fechou uma parceria com a Gucci, que é uma marca de roupas. Para quem não conhece a Gucci, deve conhecer aquele meme do gordinho Outfit. Se eu não me engano, ele tava usando uma roupa da Gucci. Pra você ter uma noção, a roupa da Gucci é tipo uma camiseta por mil reais. Meia Gucci, paguei 500. Carteira, Gucci, 2K. É, é assim as roupas da Gucci. Bom, acho que até mais, se duvidar. Então, aparece que hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, eu tô gravando ele no domingo, vai ter um mapa da Gucci. Eu não sei, vai ser alguma experiência. Aqui, pra mim, ainda não tá liberado. Se vocês entrarem hoje, já deve estar. E também, já vão ser lançados os itens do catálogo. Então, vão ser lançados pelo próprio Roblox. Só que vão ser todos da Gucci. Então, vão ser todos de grife. O mapa, aparentemente, vai ter um evento nele. É, provavelmente vai ter um evento. Então, hoje já deve estar disponível. Aqui tá com o símbolo da Gucci. Gente, aqui no domingo que eu estou gravando esse vídeo, não dá pra comprar. Não tem valor, nada. Nada. Mas, vai ser lançado. E aqui tá o... Você pode ver que foi lançado pelo próprio Roblox. Não por um outro criador. E parece que vai ser bastante itens. Até perfume. Até perfume. Eu fico curioso como vai ser o perfume da Gucci. Vamos ver se dá pra experimentar. Acho que vai ser na mão, provavelmente. Ah, não. Nas costas. Nas costas. Acho que vai ser, tipo, uma mochila. Ah, aparentemente é. Seis horas e meia depois. Não tá querendo carregar 3D aqui. Até porque acho que o item não lançou ainda. Mas, provavelmente, é uma mochila mesmo. É, dá pra ver um pedacinho ali, só. Então, assim, vão ser lançados itens exclusivos. Eu já tinha lido alguma coisa que o Roblox ia começar a fazer parceria com marca de roupa. Parece que vai sair um tênis, ou já saiu, um tênis que ele vai ter na vida real e ele vai ter no Roblox. Só que, tipo assim, é tipo mil dólares esse tênis. Vai ser super exclusivo. Podiam mandar um pros criadores, né? Nossa, sendo dois, né? Tem que ser dois pares, ó. Não, é. Cada um é um, né? A gente sempre ganha os presentes. Cada um ganha. Ah, sim, é. Ó, o meu número é 38, o seu é 41, né? 42. Dona Roblox manda os tênis pros criadores também. Os Roblox Star. Então, parece que vai ter... Até balão. Até balão da Gucci. Pra mim, assim, são itens bem simples. Os itens de criadores são mais caprichados, mas você tem esses exclusivos da Gucci. São mais realistas, digamos assim. Igual essas bolsas aí. Super, imagino, na vida real, né? É, então, esse aqui o que que é? É uma banda... É, handband, é, de cabeça. Não vai aparecer aqui no meu porque eu tô de chapéu. É uma faixa, é uma faixa de cabeça. Então, também tá sendo lançado... É, deixa eu ver se eu acho o tênis aqui. Aqui, eu achei os tênis. Aqui, ó. Gucci lança tendência curiosa com tênis virtual. De 12 dólares no... É, o virtual. Mas parece que vai ter o real também. Sim. Você imagina o preço que vai ser. Se é 12 dólares o virtual, né? É, e eu imagino como que vai ser, né? Porque, em tese, ainda não dá pra usar sapato no Roblox. Nossa, é mesmo. Não tinha... Tem um sapato só que é tipo de folha. Uma coisa assim que não fica... É, ainda fica meio zoado. Legal você começar a ter sapato, né, no Roblox. É só você lançar as roupas do Roblox na vida real. É uma tendência, porque já tem os brinquedos. Nossa! Pode começar a lançar as toquinhas, as máscaras. Acessórios, eu super compraria também. É, a dona Roblox, ó. Stonks. Stonks. E a última notícia que a gente vai trazer hoje é a Jazz Wars, que produz os brinquedos do Roblox, né, lá nos Estados Unidos. Aqui, quem importa aí, inclusive, mandou pra gente foi a Sunny. Pode mandar de novo pra gente, Sunny. Estamos aí, se quiser mandar, a gente faz unboxing. E eles estão lançando uma nova linha de brinquedos. O que eu achei legal nessa nova linha é que cada boneco vai vir com vários itens. E depois você pode pegar esses itens no jogo também. Vamos ver o trailer aqui rapidinho deles. Aqui, tá vendo? Então são os bonecos do Roblox com vários itens. Acessórios. Cada boneco vai vir com um monte de acessórios. Muito legal. Isso que eu achei bem legal. Aí você raspa, pega um código exclusivo também. Então tá vendo, ó. Se você ver aqui, eu vou pausar. Tá vendo, ó. Vem o bonequinho aqui e vem vários itens. Cada um desses bonecos tem vários itens. O legal é que você pode usar esses itens em outros bonecos que você já tem do Roblox. Sim. Então, dona Sunny, lembra da gente. Manda aí. Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. É só... Essa semana teve várias novidades, várias notícias do Roblox. Fazia tempo que a gente não trazia notícias do Roblox. Então fica aí. Caso seja a primeira vez que está assistindo, já fica o convite pra se inscrever. E caso não tenha deixado o like, já deixa o like pra ajudar a gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON